O Governo reuniu em uma videoconferência com todos os presidentes das Câmaras Municipais visando a apresentação da Diretiva de Acompanhamento e Fiscalização no contexto da prevenção da contaminação da Covid-19. A reunião, segundo o Ministro da Administração Interna, serviu para discutir com os autarcas sobre a Diretiva das Condições Sanitárias já aprovada, bem como os procedimentos que os diferentes setores de atividades devem implementar. Dado algum relaxamento que se faz notar, dado o comportamento que é visível de parte tanto de cidadãos como de determinados operadores, o Governo decidiu aprovar esta diretiva. Segundo o Frisou, trata-se de um trabalho articular no sentido de fazer com que as medidas estipuladas sejam cumpridas. É preciso não perdermos de vista que estamos a enfrentar algo único, grave, perigoso e que matem. Nós estamos a ter mortes, particularmente das pessoas com mais idade, mas que em algumas situações decorrem de alguma atitude de relaxamento por parte de pessoas mais novas que têm tido uma abordagem diferente em relação a este problema. Não digo que seja no geral, mas que acontece isto todos nós sabemos. O ministro adiantou ainda que as autoridades já estão no terreno, com ações de fiscalização e que inclusive alguns estabelecimentos foram encerrados na capital este final de semana. Já foram encerrados vários estabelecimentos. Se a memória não me trai e posteriormente o presidente do Serviço Nacional da Proteção Civil dará uma conferência de imprensa a explicar em concreto quais são os resultados, este fim de semana já terão sido encerrados mais de dez estabelecimentos. Paulo Rocha diz que se refere também a festas realizadas em casa à porta fechada, mas que consequentemente acabam por refletir na saúde pública.